Vamos começar pelo painel direito, OBS, MSG, MSG, aperta e segura, MSC, aperta e segura, depois aperta load, aperta load, aperta load, depois você desce lá para baixo e aperta cdu, aperta cdu, depois aperta load de novo lá embaixo, e depois load all, load all, aperta load all, e aguarda vinte segundos para ele carregar, vinte segundos, vinte segundos para ele carregar, vinte segundos, está carregando, ok, carregou, beleza né? Simples né senhores? Se você olhar no nosso outro painel, olha aqui ó, todo armamento está carregado e configurado, prontinho para decolar, beleza? Acho que agora foi a explicação mais clara né? Espero que tenha ajudado, fui! Tchau! 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 Tchau!